O que é o líder da igreja? Somos apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, evangelistas, obreiros, missionários, profetas, acredite, até papa. Pois é, qual é a nomenclatura que os apóstolos usaram? Qual é a visão neotestamentária que nos deixa mais próximos da palavra de Deus? Vamos dar uma olhadinha nisso hoje? É interessante que a Bíblia é muito rica e o Novo Testamento, por ser escrito pelos apóstolos, nos dá uma convicção, uma certeza de que o que estamos fazendo aqui é de fato a vontade de Deus. Os homens têm suas profissões, têm suas funções sociais e eles são muitas vezes chamados. O professor é chamado de mestre, o engenheiro às vezes é chamado de doutor, o médico é chamado de doutor. Muitas vezes os juízes são chamados de meretíssimos, ou senhores, ou vossa excelência. Muitas vezes os presidentes, os ministros são chamados de vossa excelência. Mas como nós devemos chamar os líderes que governam a igreja? Existe diferença entre pastor, presbítero e bispo? Vamos pensar sobre isso. A Bíblia é muito clara. Só um foi chamado de pastor de fato no Novo Testamento. Tanto por ele mesmo, quanto pelos seus santos apóstolos. Esse foi Jesus Cristo. No livro de João, no capítulo 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. Também Jesus disse que o bom pastor tem uma característica, ele dá a vida pelas ovelhas. Por isso que ele é o bom pastor. Somente Jesus foi chamado de pastor em todo o Novo Testamento. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, ele fala assim, Afinal, vivias como ovelhas desgarrados, porém, agora, fostes chamados, convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Ainda em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz, Ora, assim que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Então, irmãos, o que nós temos que primeiramente crer é que se há um pastor titular, se há um pastor presidente, se há um cabeça, um líder nacional, um líder regional, um líder acima de todos, esse pastor é Jesus Cristo. É o nosso Senhor. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Vamos lá. Como é que nós podemos entender, então, biblicamente, sobre homens que são chamados de pastores? Bom, os homens, na verdade, são co-pastores de Jesus. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1, ele diz, Eu, que também sou presbítero, o apóstolo Pedro fala isso, dou agora conselhos a outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. E vou tomar parte na glória que será revelada. Versículo 2, ele fala, Aconselho que cuidem bem do rebanho que está entre vocês. Primeiro, ele diz que ele é presbítero, mesmo tendo sido apóstolo. Depois, ele dá a prerrogativa apostólica, dizendo que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo e vai tomar parte na glória que será revelada. Só um verdadeiro apóstolo pode falar isso. Depois, ele aconselha estes presbíteros, dizendo que eles precisam cuidar do rebanho que está entre eles. Dando uma clara explicação de que os presbíteros, na verdade, são os pastores daquela igreja local. Então, o termo pastor, que é um termo usado para Cristo no Novo Testamento, aquele que deu a sua vida por suas ovelhas, aqui é usado por Pedro para dizer que os homens que substituem na igreja local, os apóstolos, são responsáveis como co-pastores do pastor principal, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, o termo pastor, que hoje é extremamente mal falado na mídia e em vários lugares, é usado primeiramente para Jesus e agora, como co-pastores, é usado para os presbíteros. Mas é muito interessante que quando você continua lendo, a partir do versículo 2, na parte B, diz como Deus quer e não de má vontade. Não façam o seu trabalho como para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. São servos. Os presbíteros, pastores da igreja local, são servos. Não procurem dominar os que foram entregues aos seus cuidados. Deus entregou aos cuidados dos presbíteros locais. Vidas, e essas vidas importam. Mas sejam um exemplo para o rebanho. Ele fala rebanho de novo. E aí ele fala uma coisa interessante. Ele chamou lá em cima de presbíteros. Ele disse que o trabalho deles é pastorear. E agora ele fala assim. E quando o grande bispo e pastor aparecer, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Quando Cristo aparecer, ele que é o supremo pastor, nós iremos com certeza ter a nossa coroa entregue das mãos dele. Porque o rebanho sempre foi de Cristo. Assim nós podemos nos chamar de pastores, mas temos que ter a consciência de que o pastorado principal, o pastor titular, o supremo pastor é Jesus Cristo. Não sou eu. Não é você. Não é o bispo. Não é o arcebispo. Não é o apóstolo da sua igreja. Não é o bispo primais. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o supremo pastor das nossas almas. O supremo pastor da igreja. O resto é auxiliar. A palavra bispo que foi elevado a outro patamar por causa dos primeiros séculos e do erro da igreja de elevar entre os presbíteros homens porque eram mais eloquentes. temos que voltar à originalidade onde presbítero que significa idoso na fé ou ancião deve representar também aquele que supervisiona a igreja local ou seja, o bispo ou os bispos na verdade da igreja local. Em Atos capítulo 20 versículo 17 Paulo disse em Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. A igreja a congregação em Éfeso tinha presbíteros e não um só pastor e não um bispo. Presbíteros. A igreja era local e tinha um governo plural de homens. Em Atos capítulo 20 versículo 28 a Bíblia diz assim Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados como bispos olha só aos seus cuidados na igreja local como bispos Paulo fala para os irmãos de Éfeso na igreja local os presbíteros são chamados de bispos irmãos então essa coisa de ter um bispo acima de ter um apóstolo acima de ter um líder acima dos outros que se chama de bispo isso é errado isso não é bíblico isso é antibíblico biblicamente os bispos são os presbíteros da igreja se você for ordenado em uma igreja local para ser um presbítero você é um bispo você é de um colegiado de bispos é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos lá em Atos capítulo 20 versículo 28 quando ele e ele diz para nós olha só como bispos da igreja de Deus que ele comprou por meio do seu sangue o próprio filho está falando lá dos presbíteros no mesmo texto isso é tão claro as pessoas querem continuar dizendo que os presbíteros os pastores são uma coisa e os bispos são outras isso está errado o governo da igreja ele é plural e essa pluralidade local de homens são presbíteros porque são anciãos na fé esses mesmos anciãos são os que pastoreiam a igreja e esses que pastoreiam porque pastoreiam supervisionam o local que Deus deu na mão deles tendo Cristo como titular mas quando nós queremos o poder quando nós queremos a pompa do título o apóstolo o bispo se sobressai e as igrejas se perdem no pragmatismo e isso é pecado irmãos isso é pecado agora que você viu quando você vai para Tito capítulo 1 a partir do reciclo 5 ao 7 diz assim a palavra de Deus agora sobre os presbíteros veja eu o deixei em Creta para que você pusesse em ordem veja a igreja do Senhor o apóstolo diz que tem que ter ordem e não é o apóstolo que foi ordenado agora não é o apóstolo Paulo ordem organização deixa em Creta para que pusesses em ordem o que ainda faltava fazer para nomear em cada cidade os presbíteros de cada igreja lembre-se das minhas ordens o presbítero deve ser um homem que ninguém deva culpar de nada deve ter somente uma esposa seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes versículo 7 pois aquele que tem responsabilidade do trabalho de Deus como bispo deve ser um homem que não possa ser culpado de nada mais uma vez Paulo diz que a igreja é local mais uma vez Paulo dá características masculinas dizendo que este homem não pode ser culpado de nada deve ser marido de uma só mulher mais uma vez Paulo chama presbítero de bispo diz que em cada igreja local e diz que devem ser uma pluralidade porque diz em cada igreja local instituir presbíteros bispo presbítero ou pastores bispos presbíteros ou pastores são todos a mesma coisa são três nomenclaturas o bispo é o trabalho de supervisionar o pastoreio é o trabalho de cuidar que esse supervisor de César e a palavra presbítero significa em que estágio da vida esses homens estão barba branca cabelo branco homens idosos da fé não neófitos como Paulo diz para que não caiam na mesma armadilha de Satanás que se ficou soberbo vamos pensar sobre isso irmãos o governo da igreja é muito importante local plural masculino de homens que assim como a qualificação bíblica nos dá são chamados para serem supervisores bispos pastores porque cuidam do rebanho e presbíteros porque são maduros na fé experimentados na fé e não neófitos que Deus te abençoe e a gente fica por aqui e na próxima vez que a gente se encontrar nós vamos falar sobre quais são as funções dos presbíteros bispos ou pastores da igreja local que Deus te abençoe que a graça do Senhor esteja sobre tua vida e que você possa continuar sendo um cristão fiel a palavra de Deus e não a homens um grande abraço até mais